Origens do Meu Paraná, parte 12, vinhos de bituruna. Porque vinho colonial é coisa do passado. Há 80 anos atrás, duas famílias gaúchas subiram o mapa com galhos de parreira na bagagem, acredite se quiser, para produzir uvas na região sul do Paraná. Na época, existia um tipo de uva chamado casca dura, que não dava muito certo por lá. Mas para a surpresa geral da gaúchada, aqui no Paraná deu boa. Desde então, já são quatro gerações de produtores de vinhos, que deixaram de produzir vinhos coloniais em 2001, se profissionalizaram e hoje produzem excelentes rótulos reconhecidos nacionalmente. Aliás, bituruna é a capital paranaense do vinho desde 2019, viu? São mais de 100 produtores de uvas na região, que fornecem para as quatro famílias que produzem vinhos. As principais uvas são a casca dura, que é um vinho branco, aromático e com baixa acidez. É produzida em pé franco, ou seja, dos seus próprios galhos, não tem enxerto de outras árvores. Ali na fermentação, ser natural, sem levedura selecionada. Por ser um vinho macio, doce para os leigos. É um vinho branco que pode ser consumido até no inverno. E acredite, isso é bem difícil de acontecer. Permita-se se surpreender com essa uva. E a Bordeaux, que é mais macia também e mais tinta que as normais. Bituruna se trata Bordeaux com respeito. Portanto, enólogos de plantão, quando você pensar em vinhos nacionais, pense na Serra Paranaense também. Compartilha com os amigos do vinhote e já me segue para conhecer mais do meu Paranazão. Você vai amar isso daqui?